Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Quando o deputado Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade do Paraná, presidiu a Câmara Municipal de Ponta Grossa, foram instalados rastreadores em todos os veículos oficiais da Câmara, isso entre 2012 e 2014. O resultado foi uma economia significativa no gasto com viagens oficiais, além de um desinteresse na utilização desses veículos, já que o controle feito pelos rastreadores é rigoroso, comparando se o percurso realizado confere com a finalidade requerida. O deputado, preocupado com a necessidade de se combater a corrupção, apresentou o projeto prevendo a aplicação desses rastreadores em todos os veículos oficiais do Brasil. Na mesma linha, ele é autor de um outro projeto, desta vez proibindo a contratação de funcionários no meio do mês e esse funcionário tem o direito de receber salário retroativo. O deputado está aqui com a gente. Deputado, nesse esforço pelo combate à corrupção, muita gente diz que o problema não é legislação, o problema é cumprir as leis existentes. Já seria um ganho muito grande. Mas os dois projetos a gente vê que têm um objetivo muito claro e são de aplicação muito prática, muito rápida. Com toda certeza, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e vendo uma linha de atuação dos movimentos sociais, que é buscar combater a desigualdade. Combater a desigualdade é ter justiça, ter justiça é não cometer atos de corrupção. Se nós levarmos a rigor, já existe hoje sim punições para todos esses atos, caso eles sejam feitos de maneira ilícita. Porém, nós temos dificuldade de controle. A apresentação desses projetos de lei, ele busca trazer transparência e busca aproximar mais a população do poder público. A questão dos rastreadores deu muito certo. E o que é curioso é que ela aconteceu, a ideia, quando eu tive a ideia de colocar rastreadores nos veículos da Câmara de Ponta Grossa, foi justamente num momento turbulento onde a população cobrava medidas nesse sentido. porque eu autorizei a compra de novos veículos para substituir a frota antiga, que estava trazendo muito prejuízo na manutenção, carros com 400 mil quilômetros, era necessário para o bem da Câmara Municipal a substituição desses veículos. E parte da população que não acredita nos políticos dizia vai comprar carro novo para atender a política. E a ideia não era essa, nunca foi. Aí, vendo essa cobrança da população e muitas pessoas reclamando que vinha um carro indo para shopping, que vinha um carro indo para a praia, que vinha um carro levando mulher de vereador, e muitas falácias, muitas conversas, levando para a saúde, que não era o trabalho da Câmara, fazendo politicagem. Foi me apresentada a ideia dos rastreadores. E ela foi uma questão fantástica, e uma das medidas que eu tomei e que mais me orgulha. Porque o resultado, quando você vê que... São caros, deputado, desculpe interromper, são caros esses rastreadores? Eles são extremamente baratos, pelo contrário. E com essa tecnologia de hoje, quer dizer... Ele já traz lucro desde o início. Primeiro, carro com sistema de rastreamento seguro já cai quase pela metade, porque você apresenta que o carro tem rastreamento. O aparelho, eu lembro, é super barato, você tem condições de pagar lá, cada aparelho custava 300 reais, você paga uma única vez, e você pagava uma mensalidade que dava em torno de 60 reais por mês por veículo. O que é extremamente barato. Você já saía... A economia já saía só no seguro. Só no seguro você já tinha uma economia. E o bacana é que você não fazia um comparativo do pedido da rota do veículo até a prestação de contas. Ele era feito um acompanhamento simultâneo. O veículo saía e você tinha um acompanhamento via satélite em tempo real. Se o veículo mudasse a rota pela qual ele disse que iria, você tem a possibilidade de travar o veículo pelo telefone celular, pela internet. Olha... Se o veículo ultrapassar o limite de velocidade permitido, você recebe uma notificação momentânea pelo celular, podendo entrar em contato com o motorista e ver... Antigamente, isso era feito o máximo que se fazia era o tacógrafo, lembra ainda? Essa era de uma maneira momentânea. Isso acabou. Acabou não, você usa muito pouco. Não só coloquei os rastreadores nos veículos, como determinei que todas as rotas desses veículos, bem como quem pedisse a utilização desses veículos, que essas utilizações, esses dados, fossem para o portal da transparência da Câmara de Vereadores. E isso aconteceu e fez com que nós tivéssemos uma economia gigantesca em combustível, em horas extras de funcionários que não precisavam mais ser requisitados, na manutenção desses veículos e principalmente a garantia das pessoas de que haveria transparência. Isso foi feito em uma proporção muito pequena numa Câmara de Vereadores. Não tem-se lá hoje ainda? Uma frota pequena. Já deu uma... Hoje já não é da mesma maneira como nós implantamos. Eu não consegui fazer por lei lá, porque não se aprovava. Eu fiz por determinação de ato administrativo como presidente da Câmara. Durante a minha gestão funcionou. A ideia de apresentar esse projeto de lei aqui no país, aqui no Congresso Nacional, para que ele tenha valor para todo o país, para todos os órgãos públicos do país, é justamente buscando o objetivo de trazer e mostrar para as pessoas que nesses pequenos gestos a gente tenta combater esse grande mar de corrupção e mau uso do dinheiro público que acontece não só pelos agentes políticos, mas por muitas pessoas. Porque a questão da corrupção, infelizmente, no nosso país, mas a gente não pode esconder isso, ela é uma questão cultural. Muitas pessoas cometem atos de corrupção cotidianamente, às vezes até no seu inconsciente, e não percebem. E acham que tirar vantagem, obter algum tipo de vantagem não prevista, não legal, é um ganho. E pelo contrário, isso faz com que se torne uma questão cultural e as pessoas nem se indignem da maneira como deveriam. É curioso que, inclusive, quando alguém relata o fato, diz, olha, eu devolvi o dinheiro, não sei o quê, alguém que ouve diz, ah, que bobão, olha, podia ter ficado com o dinheiro, esse cara é um otário. Quer dizer, o raciocínio vai no sentido contrário, o senso comum funciona assim. O que as pessoas precisam, o que precisa diferenciar diferenciar é a demagogia da ação prática. Você não pode ser demagogo no sentido de não fazer um bom trabalho ou, por exemplo, de abrir mão de algum recurso para fazer discurso político e não realizar o trabalho que você tem que fazer. Vou dar um exemplo. A Câmara dos Deputados prevê, dentro da verba que o deputado tem mensal para atuar, a possibilidade de contratação de pesquisas dentro do mandato. Antes de eu ser deputado, eu não entendi o que era isso. Hoje eu entendo. Eu vou apresentar um projeto de lei que vai ter impacto diretamente na vida de todos os brasileiros. Eu preciso estar fundamentado com dados, com uma equipe técnica que me dê condições de apresentar. Se for o caso e necessário, é importante você ter condições. Você não pode fazer demagogia em cima disso, bem como você tem que ter responsabilidade e saber responder por tudo o que você fez. é você ter um meio termo nesse sentido. É importante economizar. Inclusive, eu fiz um estudo esse mês. Eu sou o deputado do meu estado que menos gastou a verba parlamentar de todos os deputados do Paraná. Nem por isso eu deixei de atuar ou deixei de trabalhar no sentido de tentar fazer um bom trabalho para o meu estado, para a minha cidade e também para o país pelo qual eu fui eleito. E o cargo de deputado federal tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Pois é, mas na maioria das vezes, os que fazem isso são até ridicularizados na intimidade. Ah, mas aquele deputado fica aí posando de santa, etc. É um bobão, devia estar. Infelizmente, essa que é a verdade. Deputado, rapidamente, o segundo projeto é o que proíbe a contratação de funcionários, por exemplo, no meio do mês ou no meio do ano e ele tenha direito ao retroativo. Isso é uma prática comum? Isso é um escândalo que acontece no Brasil inteiro. nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nas autarquias dos estados brasileiros. Esse projeto, ele não trata de servidor público concursado. Ele trata de cargo em comissão, que é os cargos de livre nomeação pelos agentes políticos. Você tem uma tabela que prevê esses cargos. E muitas vezes, esse cargo está em vacância. Esse cargo está liberado há dois, três meses até que o agente político encontra alguém para ocupar esse cargo. Quando ele encontra essa pessoa para ocupar esse cargo, ele a nomeia e coloca a possibilidade de nomeação retroativa. E isso é publicado no Diário Oficial. Retroativa há um mês atrás. Na verdade, essa pessoa foi convidada agora. Essa pessoa acaba de tomar posse. Mas o agente político descreve lá no documento de que ela já está atuando há dois meses. e ela recebe o acúmulo desses salários durante esse período. Às vezes, até com acordo e acerto sem ter trabalhado. Já tem uma dificuldade na nomeação do agente público de encargo e comissão que muitas pessoas têm dúvida. Eu defendo a nomeação porque um projeto político do ser político eleito pela população tem que ser acompanhado da equipe que lhe confia. Somado à capacidade técnica dos concursados em todas as áreas. Mas agora é um absurdo utilizar desses artifícios para arrancar dinheiro do povo de uma forma considerada legal porque ele assina ali que trabalhou ninguém pode dizer que não e ninguém faz nada por isso. Então, nessas pequenas coisas eu vejo isso porque eu presenciei inúmeros casos em relação a isso. Eu, quando o presidente da Câmara tomava muito cuidado chegava no meio retroativo para pegar o mês inteiro. Não, isso não pode acontecer. A não ser que de fato tenha trabalhado. A não ser que de fato por algum motivo não possa ser publicado. Agora, a nomeação retroativa tem que ser proibida e eu tive essa ideia por causa da Câmara dos Deputados. Aqui é proibido. O deputado não pode nomear um assessor retroativo. O assessor só começa a ter ganho no salário a partir do momento não do que o deputado... Ah, então o seu projeto é para assembleias e câmaras municipais ou só câmaras municipais? Todo o poder público no Brasil. Todo. Governo federal, assembleias, nenhum cargo comissionado, prefeitura, nenhum cargo comissionado pode ser retroativo. Mas eu disse porque aqui na Câmara dos Deputados eu vi a proibição. Aqui só pode ser nomeado o assessor quando ele só começa a receber os seus vencimentos, o seu salário, quando é publicado no diário oficial a sua nomeação. Então, são pequenas coisas. Eu tenho outro projeto, tenho mais um projeto que trata da questão da corrupção que para mim é bastante importante e eu fiz inúmeras ações enquanto presidente da Câmara Municipal bem rapidamente que trata da questão da proibição e da melhora na questão das licitações. Eu, quando presidente da Câmara, proibi qualquer tipo de carta convite nas compras e implantei o sistema de pregão que não tinha na Câmara de Ponta Grossa. A gente muda o regime de contratação e também de licitações. Então, é muito importante porque é através disso que a gente vai conseguir melhorar e provar para as pessoas que tem gente querendo fazer o que é certo. Deputado Alial Machado da Rede Sustentabilidade do Paraná, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelas iniciativas. Eu aqui agradeço e que as pessoas participem e coabrem porque é através dessas cobranças e participação que a gente consegue fazer a diferença. E melhorar o país. Você de casa, obrigado pela audiência. Assista novamente a esta edição do Palavra Aberta entrando no nosso site www.câmara.leg.br barra palavra aberta. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto